Oi, amores! Aqui é a Laura do Eterapia, os buquês de etc. Chegaram umas caixinhas aqui. Como eu não dou conta de esperar, chegaram mais. Eu vou fazendo do que tem, barulhada hoje. E quando tudo estiver pronto, eu posto pra vocês. Vamos lá! Vou abrir essa pititinha aqui primeiro. Nessas caixinhas, gente, tem livros e tem também material de papelaria. Essa primeira aqui é de papelaria. Olha que legal! É um quadro que é um letreiro. Esse quadro que é tipo um letreiro luminoso, eu acho ele meio cafoninho. Eu gosto de coisa mais antiguinha, menos chamativa. Então, pra mim, ele não dá muito certo, não. Mas eu gosto muito da ideia. Então, eu comprei esse que eu encontrei, que é uma alternativa. Mais em tons pastéis. Olha que legal! Gostei, gostei do tamanho dele. Olha, vem o quadro. E vem as letras. Aí você recorta as letras e pode montar frases. Eu acho que vai ser bem legal. O que vocês acham? Pra deixar aqui no canal. Não vai ser legal? O que vocês acham? Eu acho que vai ser legal. Olha só! A marca é Be Unique. E é Pastel Colors Collection. Gostei bastante. Agora esse pacotão aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ah, tá. Aqui são três livros. Eu tô bem afim de ler. Momento voo. Pra secar o álcool gel. Ah, que bom. É delícia! Tava com saudade de abrir um livrinho. Já deu errado a minha abertura. Não é sempre que dá certo, não. Tem uns que engastar, não que é um horror. Esse daqui, eu ouvi falar. É um livro jovem, adulto. E eu fiquei curiosa com ele. Pessoas Normais, da Sally Roney. Olha aí, gente. Eu achei tão lindo, assim, tão significativo. Esse casalzinho enlatado. É da Companhia das Letras. E é um romance irlandês. Eu não sei, gente. Eu não ouvi falar muito desse livro aqui. Eu sei que muita gente leu. Mas me deu uma sensação de que eu vou gostar. Que tem temáticas, assim, que eu gosto. Que trata de subjetividade. De... Não sei se transtornos mentais, mas sofrimento mental. Acho que eu vou gostar. Esse outro... Vamos ver se esse facilita pra nós. E... Porque eu comprei o Teorema Catherine dele. E me falaram que é o pior livro dele. E me indicaram Tartarugas até lá embaixo. Que é do John Green. Editor intrínseca. Capinha soft touch, gostosinha. E eu quero muito ler alguma coisa desse autor. Porque eu não li nada dele. E esse parece que é... Que tem um personagem com toque. Com transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu já fiquei doida pra ler. E esse último é um livro interativo. Que é caligrafia para relaxar. Da editora Cestante. Ai, gente. Eu acho que eu vou adorar. Porque eu amo escrever. Amo treinar a caligrafia. E acho uma delícia. Amei. E chegou... Mais esse envelope aqui. Foram dois envelopes. E duas caixinhas, né? Ai, tava doida por isso aqui. São canetas esferográficas. Olha, isso daqui é uma garrafinha de hidratar-se. São canetas que eu achei tão lindas. Olha aqui. Vem 24 unidades aqui. Gente, eu sei que eu fiz o vídeo sobre os cadernos, mas eu comprei mais uns caderninhos. Gente, eu sou a louca dos cadernos. Eu amo, amo, amo. Não tem jeito. São quatro cadernetas daquela papelaria Cícero que eu acho incrível. Então, olha aqui. Esse é pontilhado, pautado, quadriculado e liso. Esses cadernos, eu comprei, vai chegar ainda a capa deles. Pra ser aquele caderno de viagem. Acho que chama Traveler Notebook. E vem com... Vem não. Eu comprei uma capa porque ele é tipo um refil, né? Então, você preenche e depois você mantém a capa e vai trocando só as cadernetinhas. É um método de anotação. Acho que é japonesa. Se chama Midori. Gente, eu... Adoro inventar moda, né? Já já tem mais. Agora vamos pra essa caixa... Gente, tá tão leve que eu não faço ideia do que é que tem aqui. Deve ser mais coisa de papelaria porque tá muito levinha. Uma caixa desse tamanho. A pessoa faz contorcionismo pra abrir a caixa, gente. É de papelaria. Peraí, banho de álcool gel. Gente, que bonitinho! Se vocês quiserem, eu faço depois um tour pela minha estação de trabalho. Pela minha escrivaninha. Que é onde eu sento pra fazer meus desenhos, pra escrever nos meus diários. Quem que dá conta disso, gente? Kit doçura! São porta-lápis. Porta-lápis? Porta-trecos? Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu fiquei doida quando eu vi isso daqui. Aqui. Ele é... Nossa! Ele é bem grande, viu, gente? Tem bastante espaço. E ele vem com os adesivos de carinhas fofas. E aí você coloca as carinhas aqui e fica o trem mais gostoso do planeta. Olha como que fica. Eu não dei conta, né? Aí esse daqui. Que eu comprei também pra colocar lá na minha escrivaninha. Porque tem uns livros e tem os meus cadernos, né? Que ficam na escrivaninha e eles ficam apoiados na parede. Aí me dá um pouco de paranoia, porque eu tenho um pouco de medo de umidade. Então eu comprei esses. São aparadores de livros, ó. Tá vendo? De acrílico. Eu acho muito legal isso deles serem transparentes. Porque aí dá pra ver ou a capinha do livro ou o fundo do livro aqui. E a última coisa dessa parte. Sis Brush Metallic. Cores metalizadas e ponta pincel. Que são canetas... Acho que pra fazer lettering mesmo, né? Como é que abre isso aqui, Jesus? Tá com durex, Laura. Presta atenção. Agora sim. Tá com durex dos dois lados do pacote. Vocês já acostumaram comigo, né? Chegando as outras caixinhas, eu volto. Gente, acabou de chegar. Tô no intervalinho aqui. E vim abrir correndo. Uma caixinha pequenininha. Vamos ver o que que é. Álcool gel. Tô craque já. Esse daqui é um livro de ressaquinha literária que se chama Anexos, da Rainbow Rowell. Editura Novo Século. Parece ser um livro, assim, de leitura bem fluida. A carinha dela, que fofa, gente. Eu amo ver a cara das pessoas. Ai, esse aqui eu tava muito afim. Esse aqui vai rolar. Já conheço. Esse aqui eu comprei porque eu gosto demais do Um Teto para Dois. É da Bete O'Leary. E esse é A Troca. É o livro novo dela. Que fofinha. Essa menina não tem erro, gente. Ah, agora umas canetas. Essa é uma caneta de ponta bem fina da Estabilo. E muito confortável. O corpo dela é emborrachado. Essas aqui, comprei duas porque eu uso demais para desenhar. Para desenhar e para escrever no meu diário. Essa caneta que eu uso. Que é essa aqui. Uni Mitsubishi Pencil. Normalmente eu uso a 01. Mas só tinha a 02. Foi nela mesmo. Eu amo essa caneta. Também ela é emborrachadinha. Muito gostosa de usar. E essa aqui, gente, é uma caneta que eu estou apaixonada. Que são essas Brush Pen. Essa é da Bic, dessa coleção Intensity. E essa caixona que eu mostrei. É uma caixa vazia que estava lá com outras caixas dentro. Gente. Bem que eu vi que estava muito leve. Só tem papelinhos aqui. Voltei de novo. Já pus a plaquinha, ó. O que vocês acharam? E chegaram uns pacotes aqui. Agora acho que são os últimos, viu? Vamos ver. Ah, que legal. Eu estou no momento. Esse ano eu pensei que vai ser o meu ano artístico. Então eu quero treinar artes. Eu sempre me achei muito ruim artisticamente. Não sei desenhar. Não sei pintar. Tentei tocar violão. Tocar piano. Foi um desastre. Sempre me achei com pouca coordenação motora. E eu resolvi que esse ano eu vou aprender. Eu vou desenhar da minha maneira. E vou da minha maneira, mas, né? Sabendo encontrar boas técnicas, bons cursos. E eu sou apaixonada por aquarela. Então eu também comecei a comprar materiais de aquarela. E vou começar a treinar. Esse livro eu achei incrível. Desenhe primeiro, pense depois. Porque muitas vezes o que atrapalha a gente é o excesso de autocrítica. Então eu adorei essa ideia. Do Mike Yoshiaki Daikubara. Editora... Uai, que editora que é, gente? Editora GG. Aí acho que vai mostrar, assim, os materiais. Algumas técnicas de traçado. Olha, um pouquinho de uso de cores na aquarela. Eu gosto tanto de livro de arte. Amo. Beleza. Vamos ver esse outro. Alquinho. Alquinho. Ah, então. Como eu falei para vocês, ó. Coisa da aquarela. Esse daqui é um lápis de cor aquarelável. Dessa marca Stadler. Que é uma marca alemã que me disseram que é muito boa. Esse aqui são 36 cores. E aí comprei também, para dar uma força, né? Esse pincel, que é um pincel da Pentel. Mas ele já vem com um reservatóriozinho de água. Então você põe a água aqui e vai pintando a aquarela. Agora os livros. Já dei meio abertinho. Esse livro aqui, eu vi a recomendação lá no canal da Tati Feltrin. Ela falou que gostou demais. Meditações do Marco Aurélio, da editora Edipro. Olha que legal. Veio com o marcador. Um postal. E outro postal. Uns cartões, né? Que não tem nada aqui atrás. Adorei esse cuidado. É um livro de filosofia. E parece que são de citações, assim. São textos curtos. Você não precisa ler numa ordem específica. Esse daqui foi outro livro que me recomendaram desse autor, que eu quero começar a ler, porque eu não li nada. E me indicaram esse também. Quem é você, Alaska? Do John Green. Editora Intrínseca. Aqui a capinha original. Nossa, ela é texturizada. Muito legal, viu? Quem já leu, me diga aí o que vocês acharam. E esse daqui, que faz tempo que eu quero ler, que é um livro da Raquel de Queiroz. Eu nunca li Raquel de Queiroz. Pois é. E eu resolvi começar com o Memorial de Maria Moura. Porque eu acho que vai ser uma história incrível. Eu adoro histórias de mulheres fortes. E é pela Nova Ortografia, a coleção Best Bolso. Carinha da Raquel. Carinha da Raquel. Bonitinho, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Até. Tchau.